Apresentar ao mundo as boas práticas de desenvolvimento sustentável da agropecuária brasileira é um dos objetivos da participação do Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A COP26 começa neste domingo 31 de outubro em Glasgow, na Escócia. Entre as medidas que serão apresentadas na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, em Glasgow, na Escócia, está o plano ABC+. O documento define metas para o Brasil cortar as emissões de gás carbônico em mais de 1 bilhão de toneladas até 2030, com a adoção de tecnologias de produção sustentável. Ter metas ousadas para mostrar para o mundo e para o Brasil e para o produtor rural brasileiro que o agronegócio, a agropecuária pode ser uma solução do problema, não o problema. O governo federal também vai destacar as boas práticas já adotadas no país que vão permitir o aumento da produção nos próximos anos, sem precisar desmatar. Segundo o governo, o Brasil fez uma revolução verde na produção de alimentos nos últimos 50 anos, superando seu problema de segurança alimentar e se tornando um grande provedor de alimentos ao mundo, aumentando a produtividade em 456% e a área agrícola em apenas 55%. Nós estamos desenhando uma cópia que a gente possa aproveitar aquele espaço para mostrar a todo mundo um Brasil que cuida das suas florestas e que sim, é uma economia de baixa emissão de gás de efeito estufa e que tem uma matriz energética que é o sonho de todo mundo em 2050, atingir o que nós fazemos hoje em relação à energia elétrica. Para construir o posicionamento oficial do Brasil na cúpula do clima, o governo federal buscou contribuições de diversos setores, entre eles, 200 organizações da sociedade civil e do setor empresarial. Documentos entregues pela Frente Parlamentar da Agropecuária e pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, o governo também devem ser apresentados durante a COP26. A ideia é reafirmar o compromisso dos produtores rurais brasileiros com a sustentabilidade na produção de alimentos. Mostrar que o Brasil tem grande experiência no desenvolvimento, na difusão de tecnologias de baixa emissão de gás de efeito estufa.